Fala galera, bem-vinda ao nosso canal para trazer o último vídeo do dia de hoje para a gente conversar sobre o Botafogo, sobre o que anda passando no mercado da bola do Botafogo a gente já pediu muita gente, já pediu o Rami Jodrigues aqui no canal já pediu o Diego Costa, já pediu o Vargas do Atlético Mineiro mas se esses jogadores começarem a dar resposta, é claro que em algum momento é claro que em algum momento a gente vai começar a parar a gente vai falar, cara, é bom ter jogadores experientes? É mas o Botafogo também quer trazer jogadores jovens e o Diego Hernandes, ele que está jogando lá o campeonato argentino e quando terminava vir para o Botafogo, até antes do prazo para se adaptar o Rojas também é outro jogador que pode também assumir essa titularidade no futuro do Botafogo um jogador caro, um jogador que é camisa 10 na seleção uruguaia reserva do Arrascaeta a gente vai começar a parar mas precisa dar resposta desses jogadores experientes que já tem no grupo que já tem no elenco, o Danilo Barbosa dando resposta, o Tietchan dando resposta o Gustavo Sauer precisa dar resposta, o Luiz Henrique voltando a jogar um bom futebol então a gente quer isso, a gente tem que cobrar, mas também quando tiver que elogiar a gente vai elogiar, então esse canal me pediu muito esses jogadores pesados e hoje, pelo bom momento, a gente entende talvez que mesclar jovens com jogadores experientes pode ser que dê certo amanhã uma super cobertura aqui do jogo, Botafogo e LDU 24 mil ingressos vendidos de maneira antecipada e a gente vai trazer tudo aqui no canal e todas as informações desse jogo amanhã valeu, tamo junto, uma ótima quarta-feira a todos qualquer novidade a gente volta, independente da hora e até o próximo vídeo